Oi, oi, oi pessoas! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou aqui com vocês. Hoje nós vamos imprimir a jardineira da primeira apostila pet animania, essa aqui. Nós vamos imprimir a nossa jardineira. Aquela jardineira típica, lembra? Então, vamos achar ela aqui. Isso aqui nós já imprimimos, já fizemos conjuntos também, a gente já imprimiu, já foi feito. Sexta-feira, hoje a gente vai imprimir essas peças aqui, esses moldes. E sexta-feira a gente vai montar elas juntos, ok? Então, vamos lá. Pra imprimir essa peça, só essa peça você vai imprimir. Ela é 18 e 19. Então, vamos lá. Imprimir. Abril. Tamanho real. Páginas. Lembram? 18,19. Essas peças aqui nós vamos imprimir, ok? Aí já vai, já vai daqui, ó. Um, dois, dois, dois. A gente vai imprimir elas pra gente fazer sexta-feira. Ok, gente? Não esqueça de dar o like aí, de curtir o vídeo e compartilhar. Ativar o sininho pra receber as notificações, né? O próximo vídeo a gente vai estar fazendo essa jardineira, montando ela certinho. Então, esse vídeo é pra você imprimir só a jardineira. Você que não quer imprimir toda a apostila, você imprime só aquela... Só os moldes que você vai usar no momento. Ok, gente? Obrigada mais uma vez. E nos acompanhe nas redes sociais. E beijinho, beijinho pra vocês. Até sexta-feira. Beijo. E assim ficou pronto.